A Praça Barão de Arara se transformou em passarela do SAM entre os dias 1º e 4º de março, quando aconteceu o Barão Fulia 2014. Dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil apontam a participação de 34 mil foliões durante os quatro dias de festa, público que superou o do ano passado, quando 23 mil foliões prestigiaram o evento. Nem a chuva atrapalhou a festa iniciada na noite de sábado com o desfile da corte. Sim, é a primeira vez que eu saio, estou gostando bastante. É um carnaval bom, é uma festa para as pessoas e é gostoso participar. O carnaval está bem bonito esse ano, então? Sim, muito bom esse ano aqui, está muito gostoso. Apesar do banquinho da chuva que está vindo, mas o povo está presente. Quem foi até a Praça Barão de Arara se surpreendeu com as novidades apresentadas pelas escolas e blocos. Fogo, show de mágica, comissão de frente interagindo com o público e bonecos gigantes foram algumas das atrações do carnaval de rua deste ano. Surpresas que agradaram a população. Ah, eu estou adorando, muito bom, mesmo com a chuva, está muito lindo. Espero que a noite continue muito boa. Folia de carteirinha e rainha do carnaval pela primeira vez, Tainarda Silva Santos gostou de ser uma das anfitriãs da quinta edição da festa. Nossa, é muito gratificante. Assim, é o primeiro ano que eu me inscrevo, mas de estilar é o segundo ano. E assim, ganhar o título de rainha, que é o máximo, assim, que muita gente deseja, foi demais. Então eu estou aproveitando o máximo, estou curtindo o máximo. E é isso aí, eu pretendo fazer bem feito o meu papel, né? E o carnaval está bem bonito? Está muito lindo, está muito bem organizado. Não tenho o que falar, acredito que a minha corte também não. Está tudo muito lindo. Feliz com a participação popular, o prefeito Nelson Dilma Brambila disse que o evento foi marcado pela criatividade e capricho, presentes nas fantasias, sambas, enredos e carros alegóricos. A chuva atrapalha um pouco, a expectativa era de um público um pouco maior, mas o que vale é o entusiasmo dos blocos, das escolas, e temos o entendimento que o carnaval tem melhorado, estamos muito felizes. Além dos desfiles, a população ararense pôde participar dos bailes nas noites de sábado, domingo e segunda-feira. A programação do Barão Folia foi encerrada na terça-feira de carnaval com a matinê, e deixou na cidade um gostinho de quero mais. A minha alegria é dar um sopa, e eu tô louco pra maçarela, e eu sou desibata-se de noite, o maior choro da terra. Senhor, e eu serei roubando nessa festa, Viver, viver! Viver, viver! O morro dessa gente que eu não quero estar, eu vi descendo a seda, sem ter flor e apareceu, o mundo inteiro está em lá, hoje é dia que eu não quero ser.